Bom dia galerinha, é nóis aqui em dia 2 do 6, são 8 horas e 49 minutos, nós estamos iniciando esse vídeo aqui ó Estou me direcionado, embicado ali para o parque ecológico de Barueri, encontrar o Família Terapia na BR Dessa vez com certeza vai ser um encontro, semana passada eu fui e não deu certo Porque o pessoal estava chovendo e não foram né, hoje se Deus quiser vai dar certo Estamos passando aqui nessa ponte linda, sobre a marginal Tietê, aqui na frente do Centenorte né Como eu estava comentando, semana passada não deu certo, a gente o encontrou né Estava chovendo, o pessoal desmarcou e remarcou para hoje né, dia 2 Mais uma vez estou indo sozinho também, a família não está indo né O filho está envolvido em escola, a mulher ficou fazendo comida né, easy Vou ficar lá com o pessoal até o meu dia, no máximo E se Deus quiser hoje vai sair do encontro lá, terapia na BR Eu conheci meu amigo Reginaldo, com todos os integrantes da Terapia na BR Não conheço, o pessoal gosta de viajar de carro para o Nordeste Imaginal aqui ó, Domingão, vazia, sem ninguém Se fosse assim todo dia seria bom né, mas pena que não é Hoje não deu para encontrar por agora pela manhã por um amigo esquisito Belezeiro Que está aqui no Oceasa Mas se Deus quiser se ele tiver tarde, vou apertar as manhequeiras de um amigo esquisito Belezeiro Meu amigo marinheiro da estrada Lá no Santa Catarina que tem que fazer uma visita por mesmo Um abraço a meus amigos que me seguem Que estão aqui no meu canalzinho Filmado e postado do jeito que é, sem edição, sem nada Meu amigo Zé Pé de Breque Zé Pé de Breque, aquele abraço Zé Pé de Breque Jorge Herrera, Francisco do Bahia E todos os irmãos aqui que estão na minha esquerda Caminhão verde aqui da DTL Caminhoneiro que faz o Brasil andar Quando eu estou indo passear Está trabalhando aí Pode ir meu amigo, vai com Deus Está aí rodando aí na rodagem aí Levando o conforto de todos Pena que somos É uma Uma Classe Muito mal vista por pessoas que não tem conhecimento deles Aí está por amor É profissão Amor ao dinheiro não É amor à profissão Caminhoneiro não é ter amor ao dinheiro É amor à profissão Sabe quem Fica aí no mercado da vida Daí para o lado do Maranhão Que eu falei falar o nome Dez, quinze dias lá esperando descarregar O pessoal do caminhoneiro sabe De onde eu estou falando De onde eu estou falando Só que faz o Mercosul aí Nas doana aí Meu amigo Berg de Natal Passou doze dias uma vez Para entrar no Mercosul Não é fácil Berg Um abraço Berg Está indo para o posto de reforço aí Encorando o posto de reforço para carregar Acho que amanhã Com o Brasil Alas Bahia O próximo amigo Família GMA Grupo de Caminhoneiros de Anápolis Representado por meu amigo Chu Belezosinho da gente Caripado direito aqui pro sol A semana rápida Eu estou rodando 80 por hora Meu amigo A minha família Também GPA Faço parte 3 grupos de caminhoneiro família de GPA, representado pelo amigo Becker do Brasil, no campeonato da rotatória em Tocantins, mas afastado aí, quase parecendo no grupo. Família, MGTB, carreira top do Brasil, representado pelo amigo Pimentinha, que está lá no Pirinópolis, lá nas caixeiras do Pirinópolis, aproveitando, que saiu virando Pimentinha. E o GMA, como amigo jubileuzinho da gente, lá no Anápolis, né, 01, todos os integrantes do grupo aí, de AZ, para não esquecerem ninguém, eles são uma família grande, bastante caminhoneiro, bastante história, bastante sofrimento, bastante gloriosa também, né, a vida tem uns altos e tem uns baixos, é assim. Como eu estou comentando com vocês aí, hoje é um grande dia para mim, conhecer o pessoal da Terapia na BR, se Deus quiser, eu vou fazer uma viagem com esse integrante desses grupos aí. Prazer mesmo, vou para o Nordeste, se Deus quiser, pra São Nildo, que eu acho que é o fundador do Terapia na BR, um dos fundadores do Terapia na BR, meu amigo Reginaldo, que eu vou conhecer hoje pessoalmente, se Deus quiser. Estamos aqui na BR, meu amigo Reginaldo, tranquilo, sem trânsito, temperatura em 17 graus. Um abraço, meu amigo Dudu Pobre, Dudu de Maceió, segue lá o rapaz, meu amigo Moraesito, acho que é Moraes na BR, se eu não me engano, no canal dele, segue lá o rapaz também. Tá na, acho que eu estou para o Rio de Janeiro, pois seja, olha a cadeira oposta aqui do meu lado aqui, ó, que não tinha, foi um, a vermelha, hoje é um, amarelo. Lindo carro, velho. Mais outra aqui na minha esquerda aqui, ó. Mais um azul do vídeo aqui, ó, muito bonito aqui, ó, dois postes aqui, ó, carros caros. Particularmente, eu, se eu tivesse criado, eu não compraria. Eu uso o carro muito para viagem, né, e aí não dá, um poste esse daí, não dá para se enfrentar. A 116, não, viu? Muito baixinho, né, trabalhando para correr, né. Vamos pegar a bandeira antes, não saindo para o lado da bandeira antes. É isso aí, galerinha. Bom, é um encontro que eu estou indo para esse encontro aí, com a família. Tenho viajado pouco, quero apontar ir para o Rio de Janeiro, para a capital da bala, né, com a gente. Tenho modestamente, desculposamente, modo de falar. É, mas o filho está envolvido em uma escola, muita prova, e aí, fim do ano, não dando certo para nós, sim. Eu resolvi o estudo do filho, né. Inclusive, ele não está vindo comigo, porque tu já vai ter uma prova online agora, acho que meu dia, uma hora. Um abraço para o meu amigo Guará, que está ancorado aí para o lado de Mauá, hein. No Guará, não deu para me passar aí, irmãozão. Tinha três compromissos esse domingo, cara. Infelizmente, não deu. Fica para a próxima, hein. Quem sabe lá no Rancho Santa Bárbara, lá nos cataladrão, né. Catalão, né. A gente vai. Comer aquela costela assada, né. Já da fumaça, temperaturas urbina, já está 17,5 aqui no panel do carro. Já continuo com o mesmo carrinho, o Jetta, 2020. Vou confessar para vocês, foi o carro que eu mais rodei. Rodei 55 mil quilômetros, quando ele já. Quando eu comprei, é um carro que só me deu alegria. Um carro que me atende super bem. Não é baixo no chão. É um carro muito econômico. E bem andador, anda bem, tá. Não anda pouco esse carro. Gosta de pisar um pouquinho, como eu. Umas vezes, às vezes o ponteiro engolando ali, 230, 240. Ainda bem, o carro econômico, tá. Chegou a fazer rodando com o ar ligado, rodando no rodonel. E aí, meu filho. 24,1 quilômetros, 24,1 quilômetros de gasolina. Eu não amei tanto, velho. O carro pesa, é bastante pesado, o carro grande. Agora eu vou permanecer aqui na faixa 4. Faixa 4, um castelo branco. Com a saída pra lá, só a tráfena aberta. Coisa bom. Parque ecológico. Barulhinho. Parque ecológico. Parque ecológico. Segura aí, meu amigo. Eu vou fechar aqui, entrar aqui na faixa 4. Vai no Corolla aqui, ó. Permitiu a entrada. Dois Corollas, uma frente e outra atrás. Quatro carros. Fui fazer um test drive no Corolla, gostei, tá. Ótimo carro. Carro muito bom de revenda. Todo mundo aqui tem pressa, viu? Menos eu. Só vou sair da faixa da esquerda, tá? Galerinha aqui, tá meio ajunto aqui, viu? Não sei qual que é o limite aqui, se é 70, 80 por hora. Só tá acelerando. Tô 80 já. Vou levar vocês até o pedágio, sabe? O pedágio perfeito, vou utilizar o GPS. Deixa a puxa da esquerda aqui. A faixa da direita, desculpa. Até o pedágio, vou levar vocês. Depois do pedágio, vou usar o GPS. Vamos saindo aqui da alça aqui. Plana, acho que na... Já estamos na Castelo Branco já. Todavia, extremamente, Plana. Já tive a oportunidade de rodar ela, com ela. Algumas vezes. Inclusive, eu rodei até o... Até o final dela, mano. Rodei até... Acho que é o Ourinhos, se eu não me engano. Amigo, você passa e breca aí. Tá, né? Vocês que gostam de pegar a estrada aí, tem sempre muito cuidado, com muita tensão. Quando a tensão na estrada é pouca, tá? Toda. Estrada é bom. Eu acho muito bom dirigir, mas... Às vezes é um pouco perigoso, tá? Mas... É prazeroso. Tava fazendo as contas hoje de madrugada, eu me rodei e fiquei pensando, né? Quantas vezes eu fui pro Nordeste de carro? Na minhas contas, já chegou a nove vezes pro Nordeste de carro. Saí do meio aqui com o rapaz que ia passar. Cheguei a nove vezes de carro ao Nordeste. Graças a Deus, tive vários livramentos aí. E acidente, né? Mas é... É sempre bom andar com muita atenção. Sei que muitas vezes em acidente o pessoal condena aí os caminhoneiros, caminhoneira. E não é bem assim. Claramente é como caminhoneiro se envolve em acidente. Ele provoca-lo. Eu não sei quando, na certas ocasiões, começou a passar mal, fez dobro no volante, mas... O problema do caminhoneiro é que... Só sabe quem já foi caminhoneiro e quem é caminhoneiro. Ou seja, você tá com 70 toneladas. E o espaço físico pra parar é muito... Depende de muita distância. A distância é grande. E a imérsia não deixa pra cá. E aí o acidente acontece logo, muito próximo dele. Não tem como o cara fazer milagre, né? Aí fica levando a culpa. Bom, gente, tô chegando aqui já no pedágio aqui, ó. Pedágio, saída, rodonela, vinte. Espero que vocês gostem do vídeo. Perdoem algum erro que cometa. Sou falho, sou humano. Tento melhorar a cada dia, mas... Sabe como é que nós somos seres humanos, né? Pedágio a um quilômetro. Passa pra cá que eu tenho sem parar. Praticamente eu nem uso sem parar, né? Pago, número mensal. Nem sei quanto eu pago por descontado do banco. O banco de descontamento, sei se é vinte e quatro, é quarenta. Como eu comentei do jetinho econômico, ó. Rodei esse pouquinho aqui, rodei vinte e sete quilômetros. Ele já tá fazendo dezessete ponto cinco. Se manter essas velocidades aqui no limite de rodovia, ele vai subir pra vinte e quatro, vinte e quatro e meio. É muito econômico. Detalhe, só uso de gasolina comum, tá? Não uso de gasolina de ativada. E raramente eu uso álcool, tá? Esse carro fica parado a semana toda. O carro é só de viagem. Não uso... Na capital da fumaça eu não uso carro. Só vai pro mercado, domingo, feriado. Muito trânsito, né? Onde eu trabalho não é favorável pra andar de carro, porque são oito quilômetros. Gasto uma hora e meia de carro pra voltar. Com o preço de ônibus, eu gasto trinta e cinco quilômetros. Bom, galera, cheguei no pedágio aqui da... Castelo Branco. E o abraço aí de AZ, pra não esquecer ninguém. Eu vou utilizar o GPS ainda. Acho que é cinco e cinquenta que eu quero dar. Acho que não é caro, é barato. O preço... Bom. Braço! É barato. É barato. É barato. Obrigado.